Oi, oi, ó, seguinte, eu tenho certeza que muita música que você que frequenta a roda de samba, principalmente, escuta, bota a mão no coração, fecha o olhinho, mas não sabe quem é o compositor por trás. Pois é, a União de Maricá vai trazer esse compositor de muitas dessas músicas para poder falar de esperança, né, sobre um cara que contava, né, e cantava sobre a realidade, estou falando do Guará, e também trazia essa questão da esperança para nós, né. Então, a gente vai conferir agora um pouquinho do papo que eu tive com o André Rodrigues, que é o carnavalesco, né, da União de Maricá, que vai falar um pouquinho do esperançar do poeta, que é esse enredo que a escola vai trazer para o carnaval de 2024, mas antes, eu já quero aí que você curta esse vídeo, para o YouTube entender que vocês gostam aqui do nosso conteúdo, e pega o link e manda para geral, para todo mundo ficar por dentro, junto com a gente, desse novo enredo. Ó, gente, estou aqui com o André Rodrigues, carnavalesco da Maricá. Gente, que emocionante isso daqui, hein. Você gostou mesmo. Amei. Que bom que você estava aqui. Agora, é uma homenagem a um compositor, mas também eu acho que é uma homenagem ao compositor, assim, e que não só conta a realidade, mas que, como o próprio título do enredo diz, né, conta a esperança, né. Isso, exatamente. São esses compositores, são essas pessoas que têm essas vivências nesses lugares, como a gente recriou aqui para o filme, né, que estão nesses lugares à margem, né, que estão nesses lugares excluídos, esquecidos, mas que construíram o gênero que dá a cara para esse país, sabe. Esses caras, eles estavam, assim, até uma correção sempre lá, se tem que falar de compositores e compositores que deram a cara para o país, né. O que o país entende como identidade foi criado nesses lugares, mas principalmente foi criado por essas pessoas, pelos compositores, pelos musicistas, né, que estavam ali ou criando letras, mas também criando melodia, criando ritmo, enfim. Existe uma série de possibilidades que eles conseguiram construir para pensar uma nova maneira de se viver, né. Então, o samba é estar nesses lugares marginalizados, mas estar pensando que é possível, né. A gente está na favela, mas eles estão fazendo música para as pessoas serem felizes. Então, é criar uma outra realidade, de fato. Por isso que o título do gênero é o esperançar do poeta, porque é esse ato de correr atrás, de fazer, de criar a esperança. Vamos falar do Guará, né, porque o Guará é um compositor que morreu há 35 anos, mas que as músicas dele são cantadas pra caramba nas rodas de samba que a gente frequenta hoje em dia, né. Exatamente. Então, ele é muito cantado, ele é muito reverenciado dessa maneira, mas poucas pessoas conhecem o Guará, né. Eu mesmo não conhecia o Guará. Quando eu tive a ideia de fazer um enredo sobre a figura do compositor, eu queria usar a música Singelo Minestrel como fio condutor. E aí, o João Vitor, que entra para a pesquisa do Guará, ele fala, cara, mas essa música você conhece? O compositor não conhece, o Guará. Eu falei assim, cara, não é possível. E aí, a gente foi me mostrando a música do Guará, me mostrou a pesquisa do Igor sobre o Guará, e aí eu me apaixonei pela história, e aí criei essa narrativa onde o Guará é esse homem que está buscando a inspiração, porque o contar do enredo é um pouco esse, ele está buscando a inspiração. E o que a gente pretende é que os compositores que vão fazer samba pra União do Maricá, eles façam o samba com o Guará. Essa é uma outra história que está nesse desenrolar, que eu, inclusive, mal falei aqui hoje. A ideia nossa é que os compositores façam o samba com o Guará. Não é que eles fazerem o samba pro Guará, não é fazer um samba sobre o compositor. É realmente pegar essas vivências, o cotidiano, a desilusão, o carnaval, a fé, que eles façam o samba sobre esses temas, e que eles estejam fazendo o samba como Guará faria. Essa é a grande ideia. Acho que a grande maneira de homenagear o compositor, homenagear essas pessoas, é estar um pouco dentro da cabeça deles, sabe? Então, como o próprio Guará dizia, sublimando em poesia, né? Trazendo da melhor maneira possível e poética essa história toda que a gente está desenrolando. Outra coisa importante dizer é que esse enredo, eu tenho há muito tempo uma ideia de enredo sobre o Singelo Menestrel, que é a música do Guará, porque uma amiga minha, Camila, um dia virou pra mim e falou assim, você sabe que essa música é uma história, né? Aí eu fui perceber, é a história de uma criança e tal, que não sei o quê. O que me deu o estalo desse enredo foi que eu falava assim, cara, o Singelo Menestrel é um pouco de mim, é um pouco de você, é um pouco de várias pessoas, então fazer um enredo sobre essa música é só falar sobre a nossa realidade. Eu fui falar um pouco sobre a possibilidade do Singelo Menestrel e encontrei a vivencia do compositor, né? Sobre aonde o cara se inspirou pra fazer ou o Singelo Menestrel ou pra fazer outras tantas músicas que dizem sobre nós. Agora, é engraçado porque assim, além de ter um tema muito atual que fala sobre realidade, que fala sobre esperança, né? Tem um tema também que ali também tem essa coisa da roda de samba, que hoje é muito vivida aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, né? Que a gente tá muito ali, que é muito cantada, muitos jovens estão ali, né? E como é que é trazer tudo isso pra também esse universo do carnaval, que é ali primo, né? É assim, essa conversa com o atual, ela é sempre muito importante pra mim, ela é um pouco cara pra mim, né? Sempre trazer, assim, eu comecei muito esse desenvolvimento pensando no lúdico, né? O que que a gente pode criar de lúdico com essas imagens dessas músicas? E o lúdico dessas músicas tá quando você olha numa roda de samba e a pessoa tá aqui, sabe? Cantando, com a mão no coração, olho fechado e tal. Então, assim, dialogar com esse momento é um pouco do que eu quero também, sabe? É um pouco daquilo que eu busco, né? Então, trazer essas pessoas que vivem a roda de samba, mas fazer com que elas entendam aquilo que elas estão vivendo. Se elas botam a mão no coração, se elas olham pro céu, se elas ficam felizes, é porque aquilo que tá sendo cantado faz sentido pra elas. E alguém compôs essa música. Alguém viveu aquilo pra compor essa música, sabe? Então, isso é que é o mais legal dessas coincidências, que também não são coincidências. Vamos sublimar em poesia a razão do dia a dia pra ganhar o pão... Gente, olha o seguinte, quero saber de vocês se gostaram do enredo, coloca aqui nos comentários que a gente vai ler tudo, a escola também vai ler também. E não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar a notificação porque tem vídeo direto por aqui e só assim você fica sabendo quando tem conteúdo novo e pintando, tá bom? A gente se vê numa próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.